E velho, saber diferenciar um grave ruim de um grave bom é uma das habilidades mais importantes do beatmaker, rapaziada. Isso é fato, tá ligado? E por que eu digo isso, mano? Porque se você não detectar que o grave que você tá usando não é um grave pesado, aí você vai estar estragando o seu beat, tá ligado? Literalmente um grave mal feito estraga um beat, rapaziada. O primeiro elemento que eu consideraria que deixa o seu grave uma bosta é você deixar o seu grave desafinado. Não adianta você tá com a melhor melodia do mundo, de verdade, não adianta você tá com a melhor melodia do mundo. Se o grave que você tá usando é literalmente um cocô, mano. Então, se eu fizer aqui, ó... Vamos colocar aqui... E tá desafinado, tá ligado? Eu vou colocar aqui pra vocês... De verdade, esse kit é muito ruim pra Hero 8, olha só. Primeiro que ele tá desafinado. Segundo que ele tá descompassado, ele não tem uma... Ele não condiz com o ritmo. Tá meio que embolando também, e o timbre dele ainda é adequado pra esse estilo, tá ligado? Não casa bem com a estética, é um timbre bacana, sacou? Por quê? Simplesmente eu coloquei de qualquer jeito e achei que tava bom. É o que a maioria das pessoas fazem e isso é fato, mano. Tá ligado? Tchau, tchau.